Bom, vamos dar uma olhada no Autoridade, no assunto da rodada da Copa do Nordeste. Foi o Richelio do Esporte, no jogo de ontem, diante do Santa Cruz. Jogo no mundão da rua, o Santa Cruz precisava reverter uma desvantagem de 2x0. E o Richelio acabou marcando o primeiro gol a favor do Esporte, deixando a coisa muito mais complicada para o Santa Cruz. Teria que meter 4. Acabou não conseguindo, pelo contrário, né? O Esporte venceu o jogo 2x1, o Richelio foi eleito craque do jogo. Coloca o Esporte na decisão para enfrentar o Ceará. Ele que quase saiu do Esporte, né? Chegou a negociar um novo contrato agora no começo da temporada. Renovou, ganhou a posição durante a semana porque o Everton Pasco estava suspenso, não pôde jogar. Ia jogar o Ender, o ex-jogador do Vasco. Mas o Richelio acabou de ganhar a posição de titular e fez esse golaço aí, ó. Gol importante. Gol da classificação, eu diria, se bem que esse jogo foi pra lá de polêmico. Aí três expulsões, erro da arbitragem, né? Que inclusive operou o Santa Cruz, né? Com a expulsão do Everton Senna ali no começo do jogo. Mas o Richelio aproveitou a oportunidade. O Esporte não tinha nada com isso. Tá classificado pra final aí, barato. O Esporte não tinha nada com isso.